Segunda-feira no bairro Sagrada Família O pessoal perdeu todas as coisas A rua principal do bairro Sagrada Família Depois que esvaziou a água As pessoas perderam a maioria Aqui a UPA também teve um prejuízo grande Isso aí ficou tudo embaixo da água Derubou murro Derubou murro tudo E aqui é a principal rua do bairro Esse lado aqui Aí ó Então foi feio o negócio mesmo Opa, bom dia Então ó aí gente, foi Ó aí a situação que ficou as casas Ó os móveis tudo perdido Móveis de todo lado tem ó Então é isso aí pessoal E aí E aí Obrigado.